Chá é mil vezes melhor do que café. Ai, já faz alguns anos que eu criei o hábito de montar uma lista com 10 livros que eu gostaria de ler ao longo do ano e apesar de nunca ter conseguido cumprir essa lista, eu acabo lendo mais do que 10 livros ao longo do ano, mas eu não completo essa lista, eu não sei porquê, mas eu gosto muito de fazer ela. E eu fiz uma lista com 10 livros que eu gostaria de ler ao longo de 2019 e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês quais são os livros que eu coloquei nela, mas eu não vou... Meus vizinhos me atrapalham, não importa a hora. Como eu estava falando, eu não vou falar sobre o que se trata cada um desses livros, não vou falar a sinopse deles, eu vou mostrar os livros e eu acho que eu vou comentar como que eu fiquei sabendo a história desse livro, por que eu comprei ele, ou quem me indicou, é isso, porque eu tô com vontade de fazer assim, ao invés de falar sobre a história do livro. Eu vou começar mostrando um livro que eu já estou lendo e que estou amando e estou muito assustada com a história, que é Vox. Esse livro aqui, ele foi presente e indicação de uma amiga maravilhosa, que é a Bia Alves. Inclusive, ela vai aparecer aqui no canal algum dia, porque eu gravei um vídeo com ela, que eu não editei, eu gravei em julho, preciso editar e liberar aqui, porque a Bia é maravilhosa, sério, vocês vão ficar encantados com essa mulher, porque ela é incrível. E ela me deu esse livro aqui de presente, ela falou que era muito legal, e realmente eu estou vendo que é muito legal, assustador e legal. E essa edição aqui, ela veio autografada pela autora. Bia, que presente maravilhoso. Aproveitando que eu estou falando da Bia, eu queria falar pra vocês sobre um desafio, que eu postei lá no blog ontem, que é o desafio das desqualificadas, que é do podcast da Bia e da Cami, que são duas amigas maravilhosas, que é um desafio que tem como proposta fazer com que a gente leia mais livros escritos por mulheres. Então, elas montaram uma listinha com 24 categorias, mais duas categorias extras, pra gente ler ao longo do ano. O desafio vai até o dia 31 de dezembro, e a ideia é ver quantos livros escritos por mulheres, dessas categorias, a gente conseguiu ler. E um livro pode entrar em mais de uma categoria, o que é maravilhoso. Eu vou deixar o link do meu post no blog aqui embaixo na descrição, pra que vocês saibam mais sobre o desafio Cianinho pra participar. Inclusive, vocês vão ver que essa minha tibiar é composta por livros escritos por mulheres. Todos os dez livros que eu selecionei, quer dizer, um mais ou menos, mas dos dez livros, nove foram escritos por mulheres, e um foi escrito em parte por mulher, em parte por homens. Então, é isso. Próximo livro. Garota em Pedaços. Eu acho que eu cheguei a mostrar esse livro em um book haul lá no outro canal, não tenho certeza. Esse livro aqui eu coloquei na tibiar por conta das questões psicológicas que ele aborda. Eu não sei muito sobre a história, mas eu sei que ele trata de questões delicadas, e tem a ver com automutilação. Isso é tudo que eu sei. E eu falei que eu ia falar a sinopse dos livros, e eu tô falando desse. Vamos para o próximo. Meu Deus. A vida é compartilhada em uma admirável órbita fechada. Eu já mostrei esse livro aqui no canal, e eu já comecei a ler ele, mas eu tô no comecinho, eu tô na página 82, e eu tô meio que segurando a leitura dele, porque eu quero muito fazer uma nova maratona espacial literária, e aí eu queria muito ler esse livro durante a maratona, mas eu não sei se eu vou aguentar esperar até a maratona ir pro ar. Então, é isso. Estou muito empolgada. O próximo livro da pilha também é do Darkseid, que é inferior... Eu não vou falar o título desse livro, porque tem palavrão, e não pode falar palavrão no YouTube, mas eu queria dizer que eu achei esse título genial, porque eu amei o duplo sentido dele. Achei incrível. E é um livro que, desde que eu fiquei sabendo da existência dele, quando a Darkseid avisou, que iria lançar. Eu acho que eles avisaram uns dois ou três meses antes de lançar esse livro. Eu fiquei assim, meu Deus, quando que vai chegar esse livro? E eles não me passavam uma data, eu tava ficando muito ansiosa. E aí, quando eu cheguei do Canadá, esse livro estava me esperando. Eu fiquei muito feliz. Eu já comecei a ler, mas eu não avancei muito na leitura, e eu acho que eu vou fazer um vlog de leitura desse livro, pra falar mais sobre ele aqui no canal. Estou muito curiosa pra ler esse livro, porque... Maravilhoso o tema. E vou falar mais num vlog de leitura. Eu não lembro como que eu fiquei sabendo da existência desse livro, eu só sei que eu me apaixonei pela capa e pelo título. Eu falei, meu Deus, eu preciso desse livro. E tem alguma coisa no meu olho. Eu já li alguns dos poemas, mas eu abri páginas aleatórias e li alguns deles. E livro de poema eu gosto de ler do começo ao fim, assim, direto. E depois, quando eu termino de ler, eu gosto de ler os meus favoritos, que eu normalmente faço marcações. Ou abrir páginas aleatórias, mas eu acho que é muito legal ler na ordem, que o autor escolheu que os poemas ficassem dispostos. Então, pretendo ler ele direitinho durante esse ano. Eu também quis incluir uma biografia, nesse caso uma autobiografia, nessa minha lista. E eu coloquei a da Lauren Graham, que é a Laura Rye. Eu nunca consigo falar o nome dela, eu acho que embola muito a minha língua. Mas quem assistiu Gilmore Girls, ou então já ouviu falar da série, sabe quem que é ela. E eu já tenho esse livro já faz um tempo, e eu não li ainda. E ele já foi lançado aqui no Brasil, inclusive, acho que tem uns dois anos. E eu quero muito ler, e eu amo a capa desse livro. Eu acho que um dia ainda eu vou tirar uma foto juntando as nossas caras. Aquela foto clichê, mas que dá vontade de tirar quando você tem um livro desse na mão. Eu queria muito que tivesse um livro de autora nacional aqui na minha TBR. E eu escolhi O Reino de Isália, da minha amiga maravilhosa Lully Trigo. Nem preciso falar porque eu quero ler, né? Porque Lully é maravilhosa. E uma observação, eu levei bronca nos agradecimentos desse livro. Porque a Lully adora me dar bronca. What We See in the Stars é um livro que eu já postei algumas fotos de algumas páginas maravilhosas. Ele é cheio de ilustrações, e é todo sobre o espaço. Eu já li algumas páginas também, mas eu nunca peguei pra ler ele inteiro. E eu quero muito fazer isso. Eu também estava aguardando pra Maratona Espacial, mas acho que eu vou ler antes. Mas não sei, na verdade. Eu fico falando acho que eu vou ler antes, só que eu quero ler todos antes. Então tem aquele problema, né? Da TBR, que eu nunca termino essa TBR. Mas eu quero muito ler esse livro. Esse livro é muito lindo e o conteúdo dele é maravilhoso. Então vamos ver se eu vou ler antes ou durante a Maratona Espacial. Ou depois, né? Vai saber. Vai que eu não consigo terminar de ler na Maratona. Outra categoria dessa minha TBR é que eu queria que tivesse uma história em quadrinhos ou uma graphic novel escrita por mulher. E aí eu coloquei A Origem do Mundo. Eu fiquei sabendo da existência desse livro aqui por duas amigas. A Mabie e a Camila Cabetti. Eu não lembro qual das duas eu vi antes. Eu acho que elas postaram meio que na mesma época. E eu fiquei muito curiosa pra ler. Eu comprei quando eu tava passeando pela Livraria da Vila aqui em Curitiba com a Cami e com a Bia. Então eu já gosto desse livro pela lembrança que ele me traz, que foi um dia muito legal ao lado delas. E também pelo assunto que ele aborda, né? Que eu não vou falar aqui porque eu não vou ficar fazendo sinopse. Preciso me controlar. E o último livro da minha TBR é o livro que eu não tenho certeza se foi escrito só por mulheres ou não. Mas eu dei uma olhada aqui e eu acho que só tem autoras nesse livro. Que é uma compilação de contos escrito por autores YA que eu tô achando que é só mulher, mas não tenho certeza. Algumas delas eu já conheço, já li e adorei os livros. Tipo a Nicola Jung, a Julie Murphy. E outras eu não me recordo de ter lido algum outro livro. E isso é uma das coisas que eu amo em ler livros com compilações. Porque eu acabo conhecendo outros autores. E esse livro aqui tem uma das capas mais fofas que eu já vi na vida. E se eu não me engano, ele foi... Caramba, o que tinha aqui dentro? Nossa, o cartão da Borealis. Recomendo. Adoro Borealis. É de uma amiga minha. Mas não é por isso que eu recomendo. É porque é muito maravilhoso mesmo. E tinha aqui uma lista de tarefas que eu tinha que fazer. E de frutas que eu queria comprar. Como eu estava dizendo, quem ilustrou a capa desse livro, se eu não me engano, é a Nina Crossford. Que é uma ilustradora que eu adoro, que eu sigo lá no Insta. É... Se não foi ela, é alguém que tem um estilo muito parecido com o dela. Eu não tô achando aqui, mas... Eu vou deixar o Insta dela aqui pra que vocês possam conhecer o trabalho da Nina. Que é maravilhoso. Então, é isso, gente. Esses são os 10 livros que eu coloquei na minha tibiar encantada de 10 livros pra 2019. Eu já comecei o ano lendo 2 livros que não estão no seu tibiar. Eu acho que é isso que acontece. Eu coloco os livros no tibiar e fico guardando eles pra depois, mesmo que eu não leia muito eles. Eu não sei o que acontece. Isso é muito bizarro. Preciso descobrir isso ao longo de 2019. Eu estou planejando alguns projetos literários aqui pra esse canal, e pro Insta, e pro blog ao longo de 2019. Eu espero que vocês gostem, que participem deles junto comigo. E é isso. Eu vou parar de gravar agora, porque eu quero ligar o ventilador. E eu quero ver se esse vídeo ficou bom. Apesar dele não ter ficado no formato que eu queria que ele ficasse. Meu chá acabou. Preciso fazer mais chá. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Quase que eu esqueci de mostrar esses pins maravilhosos que eu usei nesse vídeo, porque eu escolhi eles especialmente pra esse vídeo. E saiu de foco. Eles são lindos. Eu não lembro onde que eu comprei. Eu comprei online. Mas, se eu lembrar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. São muito fofos, né, gente? Olha esse aqui. Deixa eu dar zoom. Olha que fofura. É muito fofo esse útero. Então, eu vou deixar aqui embaixo.